A empresa alemã Fraport arrematou a concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho em março deste ano. Nesta quarta-feira, o governador José Ivo Sartori recebeu o CEO do grupo no Palácio Piratini. A Fraport administrará o Salgado Filho por 25 anos, prorrogáveis por mais 5. Está prevista a construção de um novo terminal de passageiros e ampliação da pista. O presidente do Conselho Executivo da Fraport garante que outras mudanças também serão executadas a curto prazo, como melhorias nos banheiros, elevadores, sinalização, ar-condicionado e oferta gratuita de Wi-Fi. A Fraport tem uma grande experiência mundial no desenvolvimento. e a gestão de aeroportos, eles têm 30 aeroportos que estão sob o comando deles. Então, a função deles aqui no Rio Grande do Sul é justamente aumentar o terminal de passageiros e também fazer toda a criação de uma estrutura para cargo e transportes. E aí Legenda Adriana Zanotto